As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé. E fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Neste mês de outubro, mês das missões. Por graça de Deus ao redor da amada mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades da nossa família, da igreja e de nossa sociedade. O discípulo é exemplar. Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Fecundando o nosso ardor missionário. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. para lhe abrir e imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo. Ele mesmo vai singir-se fazê-lo sentar à mesa e passando-o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada. Felizes serão se assim os encontrar. Amado irmão, amada irmã. O Senhor Jesus na sua maestria sempre ensina aos discípulos. A nós, seus discípulos e discípulas, a importância da vigilância. A vigilância que nada tem a ver com sentimento de sobressalto ou de medo. Porém, é a grande capacidade espiritual que devemos desenvolver para termos a luz necessária, iluminando o nosso caminho. Iluminando nossas escolhas. Não nos deixando distantes dos critérios que são importantes a respeito do que devemos ser, do que devemos dizer, do que devemos escolher e do que devemos fazer uns para com os outros. Por isso, mostra que a vigilância é aprendida e cultivada no coração de cada um de nós na medida em que nós cultivamos esta centralidade de Deus em nossa vida. Quando descuidamos da centralidade de Deus em nossa vida, muitas vezes cheios de afazeres, preocupações, sem tempo, sem dedicação ao silêncio, à meditação, a esta experiência de amorosidade para com Deus e para com os irmãos, corremos o risco, pois, de perder a importância da vigilância. O Senhor nos convida à experiência da vigilância. Este convite significa viver uma vida em profunda intimidade com o coração dEle. Enquanto somos do nosso tempo, vivemos a nossa vida, estamos cheios dos nossos afazeres e preocupações. Ter Deus como centro da própria vida é, pois, conseguir desenvolver a capacidade de perceber para além das aparências, confrontar-se com a vontade de Deus, desenvolver aquela sensibilidade indispensável para percebermos o outro, cada coisa, o irmão, a irmã, as situações, nossas escolhas e nossas atitudes. Santo Agostinho, escrevendo uma carta à prova, disse, temos necessidades de palavras para incitar-nos e podermos ir adiante, ponderando o que pedimos e o que devemos pedir e o Senhor sabe. Ora, Ele assim diz para exatamente nos levar a essa experiência bonita de permanente diálogo com Deus como modo de cultivar a nossa capacidade de vigilância. Não podemos, portanto, apenas pedir a Deus, dizer a Deus o que é que nós queremos, mas precisamos, enquanto dizemos a Ele o que queremos ouvir dEle, o que Ele quer para nós, nessa certeza de que Ele pode tudo por nós realizar. É na experiência bonita desta dinâmica dialogal e desta experiência de contato profundo é que desenvolvemos a nossa capacidade de vigilância, que serve não apenas para isso ou para aquilo, mas para tudo, inclusive para essa necessária competência de cada um de nós na realização adequada, frutuosa, fecunda de nossa profissão, de nossa missão e de nossos trabalhos. Que Deus nos conceda a graça de sermos vigilantes pela experiência bonita do cultivo da intimidade com Ele. Amado irmão, amada irmã, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes da intercessão da amada Mãe Maria, renovemos agora nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos precisam de nossas orações. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor, de toda esta terra também és fulgor. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.